O primeiro passo que nós temos aqui para iniciar o nosso processo de SEO dentro do nosso site é instalar um plugin muito importante chamado Host SEO e para instalá-lo é muito fácil nós vamos em plugins adicionar plugin nós vamos procurar por host SEO e será aqui ó este plugin tá aqui vai estar escrito instalar como aqui ó do lado depois ativar no meu caso aqui tá pedindo para atualizar então já vou atualizar a próxima coisa que nós vamos fazer assim que instalar é fazer a configuração do plugin você vai clicar você vai vir aqui em plugins ou vai continuar naquela aba ali mesmo você vai procurar por host SEO e vai vir aqui ó termine o seu first time configuration e é a primeira configuração é do plugin e daí aqui vai pedir para você adicionar licença premium coisa do tipo mas nós não precisamos para começar o trabalho de SEO dentro do nosso site tá então nós vamos fechar a primeira configuração esse é um painel muito intuitivo mas nós vamos passar aqui lista por lista para você ver como é que funciona o que significa cada etapa então aqui ó é a otimização de dados vamos começar executando a otimização de dados de SEO isso significa que que analisaremos o seu site e criaremos um banco de dados com dados de SEO otimizados isso não alterará nenhum conteúdo ou configuração do seu site que é muito importante e você não precisa fazer nada basta clicar em iniciar bom vamos continuar que é ele vai fazer a otimização certo aí aqui nós vamos adicionar as informações no nosso site o seu site é uma pessoa uma organização se for um blog pessoal você vai adicionar aqui pessoa mas se for um site de loja virtual ou coisa do tipo você vai adicionar em organização eu vou manter em organização e o nome do site aqui é muito importante para o SEO do nosso do nosso site então então será News ó News portal de notícias do bairro aí você adiciona tá o nome da sua do seu site nome da organização então é portal de notícias do bairro é a mesma coisa o logo da organização que seria o logotipo do seu site você vai escolher um logotipo bonitinho tal e vai clicar em salvar então adicionar uma uma imagem aqui fictícia vai vamos ver se vai se vai salvar salvou tá Facebook ó você vai adicionar perfis pessoais que é o Facebook é o Instagram ou coisa do tipo eu vou salvar e continuar não quero adicionar mas você adiciona só copia o link cola lá e dedica semanais gratuitas do SEO aqui é interessante porque quando tiver atualização de dicas de SEO ou atualização do plugin você vai receber uma notificação então você coloca em um e-mail válido tá este coloca aqui sim me dê as dicas mas caso você não queira você vai colocar aqui ó não não quero compartilhar os dados do meu site mas no meu caso aqui é importante porque ele vai coletar os dados do site vai poder enviar e-mail de dicas importante baseada no nosso site aqui você vai clicar em salvar e continuar e aqui a finalização do nosso processo da nossa configuração tá aprenda como aumentar a classificação do seu SEO aqui tem um site de tutorial de SEO tal tudo em inglês mas eu vou estar explicando aqui para vocês tudo em português acesse o seu painel de SEO e a sua configuração já está perfeita aqui nós já estamos no painel tá aqui vai estar mostrando que o nosso trabalho já foi bem feito e o nosso site já foi devidamente configurado e é o seguinte você adicionou novo tipo de conteúdo recomendamos que você revisa e aquela nossa nosso conteúdo duplicado então aqui está dando que nós adicionamos basicamente alguma coisa errada todo tipo de notificação e aparecer de errado vai aparecer aqui no painel e essas são as configurações básicas que você precisa para começar a fazer o SEO dentro do seu site e se você chegou até aqui e quer aprender a como fazer SEO no seu site acesse o próximo vídeo que irá vir na sequência para que você aprenda de uma vez por toda como fazer SEO dentro do seu site através do plugin e se você está gostando do SEO e se você está gostando do vídeo deixa um like se inscreva no canal e ative as notificações qualquer dúvida é só deixar um comentário estarei respondendo da maneira mais rápida possível valeu e aí